As férias de Neymar em Ibiza e tudo o que rolou por lá. Vem! Menino Neymar joga muita bola, mostra seu talento dentro dos campos, mas também ele tem talento pra outra coisa. Essa outra coisa é o quê? Aproveitar a vida, meu povo. Quando tem um tempinho, o atacante se joga neste mundão afora e aproveita com seus parças tudo o que há de melhor. Desta vez, o destino escolhido pelo jogador foi Ibiza, lá na Espanha, um dos lugares mais badalados e queridinhos dos jovens milionários. Aqui, ó, chuvinha de dinheiro, chuvinha de dinheiro. Obviamente, Neymar não foi sozinho curtir as férias. Após a final da Champions League, ele levou os seus fiéis companheiros, Gil Cebola, sempre presente, Jota Manso também, figurinha carimbada ali na trupe de Neymar, Eric Marçal, Jona e Cris Guedes pra poder aproveitar aquele solzão maravilhoso da Espanha. Mas teve também uma outra companhia muito especial, seu filho Davi Luca. Apaixonado pelo pequeno, o craque fez questão de dividir com seus milhões de seguidores alguns dos momentos dessas férias, desse descanso com o Davi e também aqueles momentos pai e filho que eles puderam aproveitar. Com um pôr do sol que mais parecia uma pintura e lá no fundo um marzão assim, ó, paradisíaco, em um dos vídeos postados por Neymar lá no Instagram, ele apareceu jogando bola com o filho e a publicação alcançou quase 10 milhões de visualizações. Gente, é muita gente. Gente, é muita gente. Pois é. Porém, não vai achando que foi só isso, não. A gente sabe muito bem que Neymar gosta de curtir com gente que também sabe curtir. E ele se jogou, ó, pros lados da Anitta, que também estava de férias na Europa. E os dois, que são muito amiguinhos, até gravaram um videozinho junto, fizeram uma coreografia ali, se divertiram. E a repercussão foi tão grande, mas tão grande, que o vídeo, originalmente postado lá no TikTok, foi visto por mais de 12 milhões de pessoas. 12 milhões. Se não bastasse a companhia de Anitta e de seus melhores amigos, Neymar ainda contou e encontrou com Aaron Piper, que é um dos protagonistas da série Elite, um dos grandes fenômenos da Netflix. Calma, acho que você não sabe, não lembra, não viu. Vou falar. Pra quem não consegue se recordar, Aaron interpreta o personagem Under na série espanhola e tem um arco bem dramático no seriado, aquela coisa toda. E bem provável que ele vai voltar para a próxima temporada. E o Recordar? Vocês viram? Porque a série é espanhola, esse é o meu espanhol. E aí, eu não posso deixar de falar que a atualização pós-Ebisa é que Neymar, o pai e o filho foram diagnosticados com Covid depois que ele voltou para Paris. Então, vai ter que ficar de repouso. É isso, né? Curtiram as férias, aí apareceu, deu positivo para Covid, aquela coisa toda. Mas a gente vai mostrar aqui o desdobramento dessa história. Eles já estão se cuidando. E a TV Fuxica tem vídeos novos todos os dias. Já se inscrevam aqui, curtam, compartilhem, fiquem com a gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!